Olá Portugal, tenha um bom dia aqui. Era a frase que em 2002 dava o arranque do programa que marcou o regresso de Manuel Luís Goxa à TV. Famosos, anónimos, boa música e grandes histórias tinham lugar num espaço que os mafitrião era e é um dos maiores nomes da televisão portuguesa. Estamos aqui no Alerta a reviver os 25 anos da TV e hoje tenho aqui um convidado maravilhoso. Manuel Luís Goxa. Estava a ver quem era o convidado maravilhoso. Olá Marta. Olá Manel, eu queria saber, tu lembras-te da data da tua entrada, da tua primeira entrada aqui na TV? Há 25 anos? Não, não me lembro de todos. Sei que foi em setembro e teremos gravado o programa o programa era gravado, ah meu Deus, isso eu lembro-me. A gravação foi num sábado, começou às 3 da tarde e acabou às 3 da manhã. E tu lembras-te quais é que eram as emoções que te passavam pela cabeça antes do primeiro programa ser gravado? Era um nervosismo imenso porque eu ia entrevistar a Gina Lolo Brígida como primeiro programa e depois havia uma coisa muito pouco feita em Portugal que era a tradução simultânea. O programa veio muito cedo, até veio muito cedo na vida desta situação. Repara, era um programa caríssimo, caríssimo. Eu tinha um cachê, um salário por cada programa enormíssimo, maravilhoso mas depois a TVI não era vista em Coimbra. A minha mãe não... A Cristina nunca viu o programa na Malveira. Quando tu sais da TVI, achavas que voltarias algum dia? Não, surge entretanto um convite para eu vir para aqui e eu recusei e surge um segundo convite. E aí eu achei que fazia sentido, já na outra fase da minha vida, então entrar na TVI. Mas também foi uma aprendizagem. Qual foi a aprendizagem? Eu fiz uma travessia do deserto durante dois anos com o Olá Portugal. Olá Portugal, tenha um bom dia aqui na sua TVI. Estamos no ar. E foi preciso eu começar o Você na TV, num horário que ainda não estava ganho pela TVI, para há pouco e pouco irmos conquistando a audiência, até que há muitos anos ganhamos todas as manhãs, por mérito da Cristina, meu, da dupla e de uma equipa. Tinhas essas expectativas no primeiro dia de você na TV? Nós, o Zé Eduardo Niz é apreentório, não é? E diz, isto é para ganhar. Agora, isto é para ganhar de uma forma consistente, de uma forma coerente. E ele tem uma coisa que nós conhecemos muito bem, nosso amigo, não é? Ele não larga as pessoas em quem acredita. Vai até às últimas consequências, defende-as. E durante esses três, quase cinco anos, o Zé Eduardo e a sua equipa sempre acreditaram que era possível e foi possível. E tu acreditavas? Não, eu trabalhava para isso, não é? Qual é que foi o maior desafio que já tiveste aqui na TVI? É este. Não é este. Este eu estou... Esta conversa com alguém que muito estimo é muito agradável. É o caso dos segredos, o secret story. É terrorizadora. O Leal e o Tichão estimulam o que temos de melhor e o que temos de pior. E também falo na perspectiva de telespectador. Porque os telespectadores... Eu aprendi que há milhares de pessoas fanáticas, no bom sentido, a seguir a casa e a tirarem partido. E não entenderem porquê que eu não classifico aquele. Porquê que eu digo bem àquela. Fala, calma, isto é um jogo. E eu tento ver a perspectiva de todos os lados. Porque uma jogada pode ter várias leituras. A minha, a sua, a do outro, não é? Portanto, isto é um desafio imenso. É muito duro. Porque me obriga a ver horas e horas um canal onde o nome demorava cinco minutos. A que momento gostarias de voltar neste percurso da TVI? Ao programa que mais gostei de fazer. Nem todo o meu percurso profissional que se chama Uma Canção para Ti. O que é que ainda te falta fazer na TVI? Tudo. A celebração da Eucaristia. Queres o melhor apresentador de Portugal? Não. Acho que sou dos bons apresentadores de Portugal. E se eu não tenho dúvidas, trabalho para isso todos os dias. Uma palavra, o que é que te liga à TVI? Trabalho.